Vamos voltar aqui com Yuri Macri, ele estava com a gente antes dessa reportagem, falando de um outro caso policial também, que foi preso, a polícia conseguiu identificar e localizar um suspeito de um outro homicídio, esse que aconteceu em Fernandópolis, na frente de uma usina, inclusive do lado de fora do portão, teve ali uma discussão, a polícia no momento em que a gente fez essa reportagem, na semana passada, já no finzinho dela, dizia que uma discussão, e não entendia o que teria motivado essa discussão, Mas o fato é que ela terminou em morte, voltando então Yuri, com essas informações, pode prosseguir por aí Oi Nelson, mais uma vez, boa noite para você, acredito que agora com o nosso áudio estabilizado para todos os nossos telespectadores, a polícia civil de Fernandópolis cumpriu o mandado de busca e prisão na cidade de Jales, lá encontraram o Emerson Gasola, autor desses cinco disparos, que mataram então o Odário O Odário Perpétuo, de 64 anos, na sexta-feira, nesse pátio dessa usina de cana de açúcar, lá em Fernandópolis. As informações, claro, a gente tinha aquele primeiro boletim de ocorrência, relatando então a morte do seu Odário, de 64 anos, relatando que os dois tiveram mesmo um desentendimento ali nessa parte externa da usina. A vítima estava junto com uma arma aí, uma faca na verdade, e o autor estava com esse revólver, então eles brigam, essa discussão fica mais acalorada e cinco disparos atingem a vítima. A princípio, a polícia até acreditava numa suposta linha de investigação de legítima defesa, inclusive o autor teria ligado para o dono da usina para pedir essa ajuda, esse auxílio para encobertar toda essa história, mas após essa investigação eles descobriram que de fato os dois tiveram essa briga, tiveram esse desentendimento, inclusive eram amigos de frequentar a casa um do outro. Mas a polícia se surpreendeu com uma outra situação, porque essa busca, esse mandado de busca e prisão foi expedido pelo fato do Gasola ser inclusive procurado da justiça, esse homem de 49 anos. Então a polícia foi até a residência dele, teve essa informação aí que ele estava em Jales e conseguiu fazer essa prisão. Ele foi levado ao plantão policial lá de Fernandópolis e ao que tudo indica não se pronunciou ainda sobre esse fato todo. Ele vai responder por homicídio qualificado e também porte ilegal de arma de fogo, Nelson. Vamos continuar acompanhando, eu me lembro que o delegado colocou na reportagem que queria muito essa prisão para entender a justificativa. É claro que nada, nada nos faz entender uma pessoa tirar a vida de outra, mas para compreender o que aconteceu de fato ali, vou aproveitar a sua participação para repetir mais uma vez o posicionamento da usina, que é importante a gente destacar aqui, na reportagem anterior a usina se posicionou através de nota e disse o seguinte, que embora o caso tenha acontecido ali na frente, nenhuma das duas pessoas tem ligação com a empresa, não são funcionários e o caso aconteceu no lado externo da empresa, mas é importante a gente pontuar isso. Vamos continuar aguardando, né Yuri? De repente chega uma outra informação, você se sinta muito à vontade para voltar aqui com a gente, tá bom? Com certeza, Nelson, a gente segue acompanhando essa história que aconteceu na sexta-feira e claro, a gente parabeniza também a polícia civil por esse trabalho tão rápido de localização desse suspeito que subiu após matar, né? Após atirar contra o seu Odair perpétuo ali nesse pátio dessa usina, ele fugiu. O seu Odair inclusive chegou a ser socorrido, mas as equipes, os socorristas identificaram a morte dele no local mesmo. Mas um excelente trabalho da polícia civil, Nelson. Exatamente, boa noite para você, obrigado aí pela participação. Inclusive esse era o medo da polícia, né? Ele conhece muito o país, viaja bastante, que ele sumisse, né? Fosse mais difícil localizado.